E será que o Luciano puxa alguma coisa? Sim, já vi pular. Então, aquele boto foi certeiro e, inclusive, a tarrafa vem daquele jeito, recheada. Fugiu uma, já caiu na do Alex ali. Que belezinha! Mesmo assim, ainda sobraram, deixa eu ver aqui, eu enxergo quatro. Vai ele, muito rapidamente, com a tarrafa e as tainhas nas costas. Enquanto isso, vamos aqui filmar o Alex. Ver se ele conseguiu pegar aquela tainha que escapou. Sim, está lá no cantinho. Olha! Elas são bonitas, puxadas, cuidadosas. Lá em cima o Luciano, aqui Alex e Graxa. É, mas não tem. Talvez sobra aqui. Ih, pulou fora! De novo o Luciano acertou. Vêm muitas, quer dizer, muitas considerando o que está acontecendo nos últimos dias. Arremesso do seu Jorge. E aí, ó. Oh, isso que furou uma, que eu vi. Vamos embora, ele tem pressa. Ele precisa correr. E vai para o Zoom. Será que tem? Ui, olha lá que mostrada linda. O Luciano aproveitou. Tem. Uma tanhota. Vamos acima. Preste, peixe pulando. Boto bem perto aqui dos pescadores, do barranco, do rio. E tem, na do Luciano, já se vê pulando. Ela se debate. Tem ela. É a emoção tomando conta do pescador.